A Receita Federal divulgou as regras para a entrega da Declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física 2021. O prazo de envio terá início em 1º de março e terminará no dia 30 de abril de 2021. Após essa data, o contribuinte que apresentar a declaração estará sujeito à multa pelo atraso, à expectativa de que 32 milhões de declarações sejam enviadas até o final do prazo. O programa gerador da declaração já está disponível para download, assim como o aplicativo Meu Imposto de Renda. Também foi lançada a nova página do Imposto de Renda no site da Receita Federal com linguagem simplificada para maior acessibilidade. Outra novidade é que para sistemas operacionais Windows, Linux e Mac, não será mais necessário instalar a plataforma computacional Java para envio da Declaração do Imposto de Renda. Para mais informações, acesse o site www.gov.br barra Receita Federal e clique em Meu Imposto de Renda. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Gilson Santa Fé.